A Prefeitura de Teresina publicou o decreto agora há pouco autorizando o comércio da capital a funcionar por 9 horas diárias. A medida vale de hoje até a próxima sexta-feira. Cada estabelecimento terá que informar as superintendências de ações administrativas descentralizadas, as saades de sua região. Mais informações você confere no cidadeverde.com.